E aí galera do mundo das invenções, eu aqui aprendiz de solda, estou fazendo essa emenda nesse eixo, deixando ele esfriar aqui, mas a solda já tá dando pro gasto, não tá vendo? O top, aí eu me surpreendi com a qualidade da solda, pequenas borrazinhas, mas é normal, pra quem tá aprendendo, eu tô fazendo esse, faço assim, encaixezinho, aí o uno, no caso vai ficar, emendado nesse eixo aqui, vou fazer o mesmo processo de encaixe no outro, aí vou ponteando de solda, isso aqui não tá pronto não, é porque deixei esfriar, tá quase esfriado, tem essas borrachas, aí começa a querer fumaça, aí eu paro, daqui a pouco eu vou terminar de encher, encher mais ou menos assim, bem reforçado, acredito que não tora não, até porque esse eixo é só de tração, ele não pega peso, né? Outra engenhoca aqui do dia foi esse, que eu encurto o braço de direção, não sei como é que chama isso, aí eu serrei aqui, e fiz do mesmo jeito, afinei, enchei de solda, dá pro gasto, né? Ficou bem emendadinho, alinhado, bem retinho, até eu me surpreendi com a qualidade do serviço, às vezes o cara apagando não fica tão bom desse jeito, né não? Tanto sequência aqui, hoje é que eu tô fazendo aqui uns testes com solda de eixo, esse eixo zinho ficou bom, esse outro aqui tá ficando mais ou menos, bom também, né na verdade, esse aqui, ele já fez os entalhos, de encaixar, agora vou tentar alinhar aqui, antes eu alinhava no cano, com caninho, mas dá mais trabalho, na cantoneira fica mais prato, e aqui eu vou pontear, vou ponteando os quatro cantos, ponteu desse lado, depois ponteu do outro lado aqui, e invertido, né, porque a solda puxa, e dá certo, até que fica prumado, isso aqui ficou mais retinho, tudo, aí, mais um vídeozinho, na reformazinha do pataco, pra colocar a caixa de marcha, em cima desse chassi aqui, tentando chegar na largura de um metro, um metro e cinco, na verdade.